Outro erro é o famoso barato sai caro. Tenho certeza que o que tava vindo já caiu nessa, o barato sai caro. Olha, quando você chega numa agência, ou você chega de repente com uma ferramenta com uma rock content, e os caras falam assim, não, vamos fazer aqui um texto por mês de 300 palavras. E aí? Que que o nome não faz, né? Que o nome grande no mercado não faz. Porque a galera fecha, né? Mas vai dar resultado? Infelizmente não, por quê? A recorrência e a qualidade do conteúdo são cruciais pro seu negócio. Então o Google precisa saber que o seu conteúdo gera valor. E querendo ou não, todo dia o SEO fica mais difundido na área. Até quem não é da área de marketing tem noção do que é SEO, sabe mais ou menos, sabe que tem que produzir conteúdo. A Rock fez introduzir isso no mercado muito bem. Então a galera sabe que tem que produzir conteúdo. Então se o teu concorrente antes não produzia conteúdo, agora ele produz. Então você tá competindo com o número de palavras que ele usa, e com a qualidade de texto, né? A qualidade das imagens. Quanto mais diferencial ter, ele vai estar na sua frente. Então assim, não é mais um opcional, é um item de série no teu negócio. Você tem que se preocupar e você tem que investir na produção do seu conteúdo. Eu vejo às vezes a indústria mesmo. Ah, o negócio é muito específico, é B2B, ela começa a produzir um conteúdo chato. Sabe, um conteúdo raso, chato, que fala do serviço dela. Assim, a qualidade é crucial. O Google já tem algoritmos pra saber se a pessoa gosta ou não do seu conteúdo. Ele já consegue determinar se o seu conteúdo tem uma qualidade boa ou ruim. E aí Tchau, tchau.